Sobre o novo titular, Baretta disse que sentia-se tranquilo com Macari, pois trata-se de um excelente profissional, profundo conhecedor da estrutura da prefeitura. Macari tem uma conduta exemplar, tem credibilidade e respeito. Com certeza a tranquilidade de alguém que cumpriu seu papel nesses 12 meses de governo, alguém que solicitou para sair para tratar das questões particulares, então uma transição tranquila e a tranquilidade de receber o aval incondicional do meu partido, o PMDB, para indicar o nome do Daniel Macari, que tem uma longa ficha de serviço prestado ao partido, uma relação pessoal e de trabalho de muitos anos ao meu lado, e que me dá tranquilidade de dizer que não haverá nenhuma alteração, e sim uma sequência de trabalho sob um novo comando. A escolha se deve a isso, a ele conhecer realmente todos os parâmetros da administração municipal, por já fazer parte dela no governo anterior e nesse governo? É uma soma de fatores. O fato de ter identidade conosco, ter a nossa confiança absoluta, ter vínculo partidário do meu partido, mas acima de tudo o conhecimento, conhecer há mais de 20 anos a máquina pública, a administração de dentro para fora, de fora para dentro, o que dá tranquilidade para nós e para ele a segurança de poder desenvolver um bom trabalho. Vocês têm um desafio aí, que é a reforma administrativa, é um trabalho junto praticamente do prefeito e do secretário de administração. Com certeza, mas isso desde dezembro já vem sendo tratado por técnicos da Universidade de Caxias do Sul, esse trabalho já está sendo desenvolvido e nos próximos dias será apresentado à comunidade, encaminhado à Câmara de Vereadores, esse trabalho que vem sendo desenvolvido com o trabalho do Milton e agora será dado a continuidade com o secretário Daniel Macari. O novo titular Daniel Macari agradeceu a indicação e prometeu muito trabalho e dedicação. É uma responsabilidade muito grande porque tem muita coisa andando e a administração é muito dinâmica. Então, eu tenho consciência de que isso não para, essas coisas precisam ter continuidade. Eu tenho, como falei há pouco, tem essa questão da reforma administrativa, ela precisa ser muito trabalhada. É uma reforma bastante séria, está tendo, inclusive, o auxílio da UCS, muito grande, e é uma coisa que vai projetar a parte administrativa do município para os próximos talvez 10 ou 15 anos. Então, isso é um trabalho de muita responsabilidade, que tem que ser bem pensado, bem estudado. Secretário, a partir de agora muda a vida, passa a ser uma pessoa pública, que tem também as questões positivas e negativas de cobrança. Também tem que ter uma preparação pessoal para esse cargo? Sim, nesse sentido eu fico bastante tranquilo, porque, na verdade, eu estou na administração municipal desde a época do prefeito Sinhaque. E estive na administração durante todo esse período só estando fora na administração do prefeito Magione. Então, eu conheço todas as pessoas, já trabalhei em diversos setores, eu trabalhei no cadastro imobiliário, eu trabalhei já em compras no departamento pessoal, na própria Câmara de Vereadores, eu secretarei, na época, o seu Zilco na Câmara de Vereadores. Então, eu não tenho instituído o controle interno no município. Isso me dá uma segurança bastante grande.